Leandro, o Dinkedo vai chocar o Brasil hoje ou não? Vai chocar o mundo, o Dinkedo vai chocar o mundo e já começou, já começou, o trabalho dele tá sendo apresentado aí ao vivo Começou o draft, viu? Tô olhando o PC aqui do Cury e já começou o draft Inclusive, o Azir então, ele ficou 2-0 nessa semana, 2-0 e agora foi os picos Os dois jogos eles venceram, ele venceu Eu acho que é por isso que o Tink tá pegando também, né? Acho que é mais pra tirar até do... Mesmo draft, mesmo draft Tudo igual Só que Azir voltou pra Laud agora Por quê? É só a Laud pegar Azir aqui agora Não, mas eles devem ter algo pronto pra encontrar o Azir, não? Aurelion Sol Azir Nautilus, Azir Nautilus Cala lá, Azir, pronto Azir Estudado Pronto, estudado Estudado, estudado E esse Maukai, 3 jogos consecutivos, hein, mano? Azir Nautilus, puta que pariu, que draft bom Gente, nós não achávamos Azir muito crucial pra bem aqui, não? É, muito Muito, 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 muito Mas acho que ele tem medo de tomar counter, não? Pegar, tipo, no 2, né? Tipo, pegar o Azir no 2 e tomar counter do Tink Mas o que é que contaram Azir? Hoje é tudo muito de boa Acho que o Aurelion do team pode ser chato, hein? É, o Aurelion apanha a lane, né? A gente viu hoje, inclusive, essa match na LPL O Aurelion apanha pra Azir na lane, só que depois é o Aurelion É Só que acho que o team não apanha tanto É, trocaram os mid, guys Tá ali a mid Trocaram os mid lane e o resto vai continuar Dinquedo chamou na matchup reverso E se o Dinquedo vencer agora esse lado da matchup? Venceu os dois lados E consagra como um dos 10 mids do Brasil Cara Olha o Jack sendo banido Tiraram o Rakan Compensa tirar a Brown aqui, guys? Compensa, né? É, contra Nautilus compensa Aham Tira Rakan, Brown, blindar qualquer coisa no top Mas agora é um pouco diferente o Revoltinha Porque o Brown, ele é muito bom contra a Thalia Mas contra a Azir nem tanto, tá ligado? Bota o pé É, verdade Contra a Azir, ele é meio meme O que ele quer banindo esse TF aí? Mano, achei meio doideiro esse ban de TF Porque a Pain, eles devem querer sua pá Por causa do pique da Tristana Tristana blind, assim, a D Blind não, né? Porque tem a Azir Mas pega cedo no draft Indica swap, mano Brown e Brown Brown e TF não foi muito bom É Inclusive, ele picou TF E o time inimigo fez swap A melhor resposta contra TF é sua pá Às vezes isso nos diz que a Laude não quer swapar nessa série É Cara A Pain vai tentar swapar de novo, tá? Eu acho que eles confiam que eles conseguem fazer um melhor trabalho Eles vão de novo pro swap Vão tentar, vão tentar É, mas vão swapar contra a Rex Ai, sei lá, hein Ah, é bom, pô Não, acho de boa Sabe quais são os melhores top laners para swap? Sion, top 1 Zack, top 2 E Rec Brown e os top 3 É, eu perguntei se o Weiser tem esse Zack, né? Porque o Zack é muito bom na matchup de... Contra a Rexai E é bom no swap, eles têm uma Tristana Viego Viego Não é possível Misericórdia Viego, guys Não tem um campeão que tem o seu desempenho 2, 1 Tem Guys Não, peraí Se ele vier com a Trox e a Necto Eles não querem swap, não Só falta eles pegarem a Trox e falarem Ixi, a gente vai swapar Deixa o Weiser lá tomando dive O God O God Caramba Ah, eu vi essa match Eeeee Eeeee Meu Deus Vai ser lane Vai ser lane É o ZZK O God é counter de Rek'Sai Mas vale a pena? Mano, mas por que o God é counter de Rek'Sai? A Rek'Sai não consegue chegar nunca Não Ela toma o E dele quando ela chega e ele fica dando chase com quarta cura Se a Rek'Sai dá túnel Eu prefiro a Vayne O que? Prefiro a Vayne, não É porque ele joga de Vayne? É Não, peraí, gente A Vayne, ela bate muito na Rek'Sai O Urgoth não bate muito na Rek'Sai Só é um pick bom, entendeu? É, a Rek'Sai não se cria com ele É só isso E quebra muito aquela play da Rek'Sai, né, mano? De entrar na fight, ficar com 10 de vida Sai e fica full HP em volta, tá ligado? O Urgoth não deixa a Rek'Sai ficar fazendo isso Se a Rek'Sai some com a Uchi Ainda continua a coach do Urgoth, tá ligado? Mano, guys, esse draft ficou bom pra PEN Guys, alguém já imaginou o cenário se a PEN ganhar esse jogo agora? Não, ninguém imaginou Nem eles se imaginaram Alguém imaginou esse cenário se a PEN ganhar aqui agora o jogo? Fica esquisito Fica esquisito Mas será que não era swap? Não era um boneco de swap aqui ou banhando? Pra PEN? Porque acho que a PEN lidou inteiro com esse swap, assim Quer dizer, não lidou tão bem, mas acho que é bom pra eles Eu acho que eles fizeram bastante besteira no swap, mas é bom Contra e Stana sempre a ponta, porque ela bota a bomba e daí ela acelera muito Não, nunca, nunca Eles perderam quase tudo, né? Tipo, nesse último jogo, eles ficaram muito atrás Ficou quase 10k de gol de atrás Eles perderam 100k de gol de lá Aí indica se ele quer swap ou não Porque geralmente encontra uma batedura no primeiro item Se você não sai à frente no jogo É um jogo que muda muito tudo E tem que ser agitado por isso Um, dois, três, golpeado Você também tá no melhor momento possível, mano, da vida Vambora, família Empatado 1x1 Mano, a PEN não ia pegar o Urgot pra swapar Aqui vai ser lane na moral Ah, então, por enquanto o posicionamento é de lane normal Por enquanto a equipe da PEN não faz a movimentação pra um lane swap Claro que pode fazer ainda uma inversão um pouco mais tardia Mas é um pouco provável É que sai esse Viego entrando em brown Eu também não, mano E mal cai E mal cai E tristana Cara, pra o Viego pegar um reset aqui vai ser muito frio E ambas as wards aqui agora foram gastas O robô vai ter um jogo difícil aqui, tá? Porque ele e o Redbird são as únicas frontlines Vão ter que dar a cara Eles não aguentam tanta porrada assim de Urgot e Tristana Porque não pode ficar low É um jogo difícil, tá? E essa playzinha do Urgot de matar um e flechar no meio de todo mundo Dando o fear em todo mundo É forte Guys, tem uma coisa O Titã, ele foi de demolir Eu não percebi o Cure, mas talvez sim Uma tática com swap também É você swapar aos 4,30 4,30 você dá a base Vai até a parte de cima Pega a larva e leva a torre do top primeiro Do que a bot lane inimiga na parte de baixo Essa é boa Lembrando que a torre, ela perde o fortify Ela fica mais fraca, a torre do top, né? Depois dos cinco meses Mais fraca não Ela normaliza com a torre do bot É, e se você que tá ouvindo isso aí Quer entender mais sobre o swap Lembrando no Criando Lendas Ensinamos tudo sobre o lane swap O MSI tá chegando, né? O cara não fica perdido no MSI, né? Não sabe nem o que é swap Criando Lendas aí Saiba tudo do swap Ó, toma E no MSI o swap tá mais forte Toma Vixe Maria E curou tudo O boneco é uma aberração Carioca um pouco atrás no clear, hein, mano? É normal, é normal, Baiano Mal cai, ele limpa mais lento mesmo Pô, tá vazando no fone O que leva não para de peidar, mano Tá vibrando muito aqui Pera doente É o Eza, cara Nossa, mas essa sala de vocês é fechada, né, mano? Meio paia É, tá foda aqui Imagina, eu no meio dos dois Guys, eu não tô preparado não, mano Se a Pen ganhar esse jogo Pen 2, Laude 1 Isso nunca aconteceu na história, né? Nunca, nunca Nunca Loucura O que ela fez comigo Desceu para bandido, Baiano Nossa Ô, titanta prime Titanta prime Que essa Tristana, véi Tá dando muito auto-ataque, véi Cara E o Carioca terminando o PF em bote Imagino eu que eles queiram swap, mano Aos 5 minutos, tá ligado? Aos 4h30 Cara, pior que se a gente fizerem isso É muito inteligente, tá? É muito inteligente Porque o Carioca lá começou top Ele vai ter os campos lá O Croc começou bote Ele vai ter no botside Ele consegue a Lava Free Que nunca chega a 0 Se ele chegar abaixo e ela chega o tempo inteiro Você mata o Rek'Sai Vamos ver essa resposta agora dentro do jogo A teoria é uma maravilha Isso Essa 0 e do Root aí convenceu vocês, mano? Tá meio morna, né? Não Não, mas agora eles tem a Azir, né? Então, tipo, tem um carry junto ali Eu acho que é de boa O que tem que ver é se o Dinkedo vai ter uma performance Pelo menos parecida com a Talia do que ele teve com a Azir É difícil Mas você que é um top laner Esse matchup do top é assim mesmo? Questão de farm? É, mais ou menos, mais ou menos O Robsky vem jogando muito bem o early game, né, mano? Opa Croc Olha pra tela, dog Ih, meu Deus Croc Carioca O que você tá fazendo aí, meu filho? Eita, vai ter luta, guys De quê? Toma isso, duro Não, eles ganham Nossa Nossa Guys, deu um pen É pen game, guys E luta bot O team mata e o robô está rotando Ué O team nos matou Não, uma kill pro team Um pra cada, um pra cada É, um pra cada, só que o Malcaic pegou a kill Ô, a pen tá pro game, a pen tá pro game Não tá tiltada, eles querem o jogo Compraram a play, bem jogado pelo Carioca, mano Mano, é muito triste jogar no Travexice Você dá e dá e dá e ela não toma Eita Isso no top É, agora, guys Titãzada, x-culuz fazendo exatamente o que eu comentei, viu Indo para a parte de cima, pega as larvas e mantém ali Só tão com a rotação atrasada, porque o Redbird perdeu uma troca no bot e já deu recalco Isso aí Enquanto o Cura, ele ficou lá para puxar Talvez tenha luta, viu, no finalzinho dessas larvas Ó, já se mostrou por ali também, Titã tá próximo O Ginquedo pegou pressão, subiu no rio, e aí, guys, é parte do jogo? Vai ter luta, vai ter luta Se a Loud pegar duas larvas tá bom pra ele já É, isso aqui tá muito bom para a Loud Agora, como que o Titã é... Chegou antes que o Cury? Mano Meu, o Titã, ele foi fazer um tour aqui Ele foi andando para cima e depois desceu agora para o bot Perdeu um wave, o bot de graça Só que assim, falamos no primeiro jogo, falamos no segundo jogo Nesse terceiro jogo, parece que a Pence tocou que larva é muito importante Pelo menos eles estavam lá É, é Aumentaram a prioridade da larva, né? É O Titã ainda comprou o bota dois, acho que foi pensando nisso já, né? Pra chegar mais rápido nessas... Opa, Redbird Opa, Redbird Opa, Redbird Ele tem Flash O, bem jogado, hein? Na maciota Ó, Flash do Cury pelo Flash do Redbird, tá de boa Precisava, esse Flash do Brown? Acho que precisava Ah, não Não sei Do Nautilus eu acho que precisava O jogo tá bem parelho, mano Não tem nenhuma vantagem, ó A penta pra jogo, mano O Carioca tá ruxando o coração congelado, viu? Geralmente o padrão do Malcai é fazer brasa de Bami Mas é que ele tá ruxando o coração congelado Eu gosto porque são quatro campeões lá Que precisam de ataque speed Viego, Azir, Zeri Robô, pode morrer, pode morrer Pode morrer, pode morrer, morreu, isolado Mano Cara, rapaziada Temos uma série, temos uma série Essa final está diferente Chame o seu amigo, chame o seu tio Primo, papagaio Mano, bota no baiano, vem pra ilha A melhor final que a PEN já jogou Já tá decretada na história Até que agora, até que agora Já é a melhor final da história da PEN contra a Lau Mano, eu tô confiando nessa PEN, hein, cara Pô, esse DREG é importante, viu, mano? O ISER A Laude com o testa, acho difícil, hein O Nautilus entrando, ele entra morto já A mesma coisa para o Viego Está sem o flash A Laude agora vai tentar parar esse DREG Carioca tem o R Soltar, Carioca, de ladinho Vai, Carioca, de ladinho, filho Calma, eles vão virar na hora O Tô Nossa, toma a instante, toma a instante, defesa Ultinou É PEN, é PEN, é PEN, é PEN É PEN, guys, acabou Guys, é PEN Mano, o que o dinheiro fez ali não tá escrito A PENGAMING está chocando o mundo Caralho, mano Mano, a gente precisa ver o replay disso Porque reparem o que o Jinquedo fez com o Tim, tá? Ele predictou, deu o E da Thalia E o Tim deu W, E, Q, indo estunado E não conseguiu o time, morreu igual o GoFazes, mano É, ele lutou, né, mas ele tava muito humilhado daí Exato Pô, esse é o bote aí que pique, hein, mano Não roubou nem se mexe quando toma solo Só que olha a torre do Eiser como é que ficou E o robô pegou uma Sunfire à vista E o replayzinho do Drake Não tá tendo Olha lá, olha lá Reparem, guys Olha esses Doom ali, mano Mano, eu acho que já tava no chão, hein Será? É porque a Riot não botou tanto atrás, né Não botou tanto Só que Double Kill pro Titã, mano O jogo fica estranho, tá? Guys, o Titã vai ganhar esse jogo, guys É PN Game 2x1, mano Que isso? O Titã deu muito mais grande O Baiano, fala a frase, Baiano Fala a frase Aquela sem brincadeira Esse jogo aqui O Titã pode dar Penta Kill de Tristana Sem brincadeira Sem brincadeira Pior que ele tem as ferramentas, né Tem um Brown ali pra dar uma assistência Um Ghost pra resetar legal Deixa eu ver a FanFest da PEN Game lá Olha lá a PEN Game lá A FanFest lá, ó O Office da PEN Olha lá Mano, eu sou um lunático em dizer que essa aqui Até agora já é a melhor final da história da PEN? Não, você tá corretíssimo É estudado Ganhou um jogo e tá melhor no segundo deles É o melhor da história Larvas pra PEN, guys Tipo, mano A composição que a Loud fez De verdade Foi muito esquisita Terem banido o TF E deixado o Brown open Foi muito esquisito Muito estranho Meu Deus, o TP Croc Opa, opa Ele não viu o Croc Vai morrer Opa Ai, salvou ele Mas ele morreu Morreu, morreu, morreu Meu Deus Morreu Morreu Gente, tudo tudo Guys, a torcida está inflamada aqui O Croc não tá numa energia legal Minerva, analisa teu pai Guys, ele tava com a bagripe Semana passada ele tava com a bagripe Cara, mas a pool do Croc é muito estranha, né? Só tem vai banida O Carioca pega malcai E ele me pega um viego Viego Pior que eu nem acho que o viego é ruim Mas nesse jogo é horroroso Nesse jogo é uma merda Nesse jogo é horroroso Ele não reseta, mano É impossível ele resetar aí Olha o Dinkedo Olha o base Isso, o Dinkedo é de ponta a ponta? Olha o base O que aconteceu ali mesmo foi que acabou no último segundo, mano, a ult dele Precisa? Foi Cara, eu como o Man Urgot Não, eu como o Man Urgot Isso já aconteceu muitas vezes comigo Falta tipo um hit pra bater o necessário e o bagulho some Tá, então você come o Man Urgot Tá, então você come o Man Urgot Eu como o Man Urgot Mano, que série o Dinkedo está fazendo, família Totalmente diferente Olha essa Thalia dele, cara Rotando, matando tudo Chamando a responsa O Dinkedo é outro jogador, gente Essa é a verdade Eu já estou enxergando, viu O Dinkedo não é merção Contra o Night, o Night não Contra o creme Contra o creme É Contra o sorvete de creme, exatamente Com a torcida com o canto organizado e os caralho, viu, Mailinho Sim Torcida da PENGAME com o canto organizado e o caramba aqui na arena PENGAME, 1.500 de gols na frente 1 Drake na frente 4 larvas Dragão em 20 segundos, rapaziada Quem ganha a teamfight aqui? PEN, mano Eu acho que a Tristana vai ter mata-craca, hein, não vai? Já tá É Apesar da Thalia ali ainda estar com a gota Não estar destacado Mas ter esse coração congelado faz muita diferença nessa fight Cara, o Ezinha, ele não está aqui Mas se estivesse, ele ia falar Viego campeão nojento, esse dragão já é da PENGAME O Vigo é ruim demais, mano O Vigo odeia o Vigo, velho Guys, ele rushou Ele rushou matar Kraken Contra Malta e Prautalia Contra Malta e Prautalia Ué, mas pera, mano A Loud não quer guivar É a fight do game Fight do game Fight do game Fight do game Ué, fechou já Vai ser Ace Já foi Já foi Já foi Já foi Tá ali ó Meu Deus Querem mais Redbat morreu Redbat morreu Morreu Desapareceu Guys, é PENGAME É STUPID É STUPID É STUPID Outro Eu estou MOLOF Bua Acabou É Isto Acabou Acabou Um raio Não faz 4 vezes no mesmo lugar A PEN A gente tá fazendo história O Ginkedo tá jogando muito Que UAU Guys, eu tô arrepiado. E não é porque o A tá no 14 aqui. Guys, isso nunca aconteceu na história. A Pain Game pode estompar a Laude. Eu tô incrédulo, tô incrédulo, mano. Eu não tenho palavras. Olha o Dinkedo, cara. Olha ele lutando. Essa fight em bloco com Thalia, Brown, Urgot pegando esse reset, né? Cara, e tipo, isso daí agora, a Laude ter deixado o Brown open foi muito amadorismo, tá ligado? Porque não fez sentido. Pegaram o Viego, já tinham o Nautilus e deixaram o Brown open. Vocês viram a dificuldade que é para a Laude fightar? Beleza, a Pain está na frente, mas não tem que estar em causa dessa comp. Já tem gente mandando no chat, sem meus céus eu não consigo. Meu amigo. Guys, 4 mil de gold na frente e aqui praticamente foi, porque o Viego jogou bem essa última fight. Parabéns pro Viego, parabéns. Foi o lobinho dele, né? Mas peraí, como que dá 31 de dano? Nem tem como. O W dele. Não, ele deu um auto-ataque no Edu Brown. Ah, um auto-ataque no Shield do Brown. Beleza, jogou bem, jogou bem. O Viego é um pick muito bom mesmo. Olha aí. Eita! Caraca! E pensar que esse Viego foi last pick, né, guys? Boa rotação da Pain. Inacreditável, guys. Mano, olha o Carioca. Ele e o Tull, de ladinho, guys. Olha o Croc sendo apavorado. Titã, galecou. Titã, galecou, Titã, cuidado. Ruth galecou. Ruth galecou de volta. Mas o Titã também, guys. Tá bom pra Laude. Tá bom pra Laude. Nossa, que Ute do Urgot, que isso? Ah, mas o que você tá fazendo aí, porra? Guys! Guys! Não, não, não. Mano, o Croc é gigantesco. Mano, a Painteria. Não existe, não existe. Eu falei, eu ligo, é muito roubado. Guys, o Titã entregou demais. Era o pick ali, mano. Mano, é last pick, né, cara? Guys, o Titã entregou o jogo. É last pick. Eu vou desmaiar, eu vou desmaiar. O Croc sabia o que tava fazendo, né, Lex? Baiano, o que o Titã dá, ele tira. Não, a Painteria é muito amadora. Deixar o jogo, o outro. Não pode xingar eles aqui, não. A Riot autorizou. A gente pode levantar e xingar. Eu posso levantar aqui agora e mandar ele tomar no cu? Ele tá aqui do meu lado, o Titã. Baiano, olha isso daí agora. Olha o Titã. Indo no Croc. Calecou, pulou. Calecou, calecou. Olha. Aí o Ruth fica com inveja. Caleca também. Mas olha o Croc agora, cara. O Croc jogou. Olha o Croc, guys. E esse viego, tá? Mano. Guys, eu vou falar uma coisa. Eu não sei se você tá feliz ou tá triste com essa gameplay aqui. Mas uma coisa eu garanto. Jogão. 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 Pode falar o que for. Ah, mas eu sou Laudete, eu sou Penzete, eu sou Redzete. Não importa, é jogão. E o Gold empatou. O Gold empatou de novo. E detalhe, tá? O robô está quase com um semblante espiritual e ele quase levou a T2 no top. Tá no fio. É rapinho ali, ó. Mano, isso que o Minerva tá falando é muito importante, guys. Porque essa fight foi 5x4. O robô tava no top o tempo inteiro. O Eiser desceu e morreu. Foi. E fora isso, a Laud pegou vários shutdowns. Dined, viu? O Oro tá empatado, guys. Agora tá 50x50. Mas eu acho que em vez de comp, ainda é bom pra Pen, tá? Ainda é, né? Eu acho que a Pen ainda consegue numa fight. Mas assim, quando o team fechar Rabadon, não tem mais comp. Não tem quem peite o soldado dele. Com esse pombo de Rabadon fica complicado. Mas olha a build. Fight do jogo, guys. Fight do jogo, fight do jogo. Totalmente, é. Fight do jogo agora, tá? Dragão em 20. Ele comprou a vista, tá? 30. Vambora, minha família. Todo mundo aí, momentos decisivos do jogo. Você já chamou seu amigo no LoLzinho? Aquele amigo desacreditado. Vou mandar aqui no zap do minha classe. Ah, esse final é 3x0. Não dá nem graça. Chame seu amigo no LoLzinho, no Discord, no WhatsApp. Aonde mais? Ah, a PenGames tá chocando o mundo. Vocês estão assistindo? A hora é agora. A hora é agora. Fight do jogo, fight do jogo. A posição tá boa pra lá. Mano, o RedBert forçou o shield do Brown. Legal. Agora é re-engage. Guys, o Weizen tá muito no flam pro Weizen, mano. Tá bom pro Weizen, tá não? O Weizen não tomou nada. Tá bom pra Pen. Tá bom pra Pen. Ó, o Root. Team livre. Robô quase morreu. Mano, a Pen tá batendo muito. Eles têm muito tempo. Mano, a Pen bate muito. Ei! Croc! Uh! Que visão do Titã, velho. Cara, mas o Titã, ele tem que tomar cuidado, guys. Ele tá querendo sentar muito no Croc, velho. Tipo, é um viego, cara. Ele pode simplesmente virar na Tristana. Esse negócio aí de sentar no Croc, mano. Muita gente já tentou e é difícil, tá? É. Cara, e assim, o Titã, ele tá despertando cada vez mais o lado streamer, né? Ele tá pulando no Croc, ele tá sentando no Croc. Tá nesse rolo Nelson, entregou a fight passada e o cheiro vai cobrar. É porque, guys, aquele ace que a Laude deu é uma situação muito específica contra viego, que é ficar vindo de um em um. Que o KKB fez, foi de um em um. Um em um, um em um. Se a fight é estourada mesmo, o viego não faz nada, tá ligado? Sim. Se a fight explode, o viego não faz nada. Mano, sabe o que tá acontecendo? O Kuri tá fazendo uma diferença absurda com esse pique de Brown. Sim, tem que tirar Brown, tem que tirar Brown. Também. Tem que tirar Brown. Cara, o Redverse, ele dá Q, o ult na luta, morre, e você tá enquanto que o Kuri fica lá com o escudo na frente de todo mundo. Porque não dá pra deixar um alma infernal pra sair de graça. Então, quando tiver 4 minutos e 3 aqui... Meu Deus do céu, eu vou desmaiar, guys. Deixa eu perguntar, Dudão... Sério mesmo, a tensão aqui tá muito grande, véi. Nudes, tu que é um cara fogoso, essa comp da Pen com alma infernal perde? Cara, eu acho que mesmo que eles não pegarem alma, eles não perdem. Eles têm Maokai, lembram disso. Alma infernal e Maokai. Tá cá, o Ternan. Tá cá. Não, mas alma infernal e Maokai contra o Tim... É bom pra laude. É verdade. Analisado, analisado. O Tim se perde na fight. Com 3 minutos, teremos a luta do jogo nessa alma infernal, mano. E o Weiser tá muito forte, mano. A fight tá muito fácil pra Pen. Eu ficaria perplexo se a Pen perdesse essa fight. Porque é muito fácil, é muito fácil. Os itens do titãs são muito melhores também. Mata Kraken e Navore contra, tipo, os Tatic e Hunan. Pô, o Tim fight parece que a Titã faz muito mais. Parece não, é com certeza. Essa Zéria aí tá uma porra. Aqui olha o item do T-Nose também. Já fechou o chapéu. Fazia sol aqui em São Paulo. Essa Zéria aí, mano. Falei no primeiro jogo, falei no segundo e falo no terceiro. Falei em todos. Não botei muita fé, não. Prioridade, foi speak. O ouro da Laude tá todo no croc e no team, guys. O resto tá atrás. Cara, e o Weiser bem adultinho a build dele, né? Ele fez Black Cleaver e de segundo item ele fez Sterak. Mais ainda para a team fight. E dificultando ainda mais a vida desse viego para resetar. É a build dos Urgotes no momento. Olha o casal Laudete acompanhando a live em casa ali, ó. Marques e Naomi. Olha a galera no churrasse. Olha, essa torcida da PEN tem energia, hein, bicho? Caraca, os caras não param essa torcida da PEN. Mano, a torcida da PEN não para. A torcida da PEN não para de gritar, mano. Tão guardando há três anos também, pô? É. Bora, tem que gritar. Caralho, aí é foda, aí é foda. Engage, viu, guys? Fight no jogo. Ult do Carioca? Ult do Carioca. Ok. Fechinho. Roubou, tomou, ele morre, ele morreu, 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 morreu. Mano, tá molinho. Olha o Urgot, é muito bom, mano. O Urgot tira a play dele, véi. Ainda assim é difícil fazer barulho, porque o Maokai tá sem ult. É. Ainda assim é difícil. Não tem ult do Urgot, do Maokai, do Kuri. Não é free barulho, não é free barulho, não é free barulho. Não é free barulho, não é free barulho. Tem bastante visão. Maokai sem ult. Eu acho que ele vai se fazer barulho. A Laude tem tudo, pô. É, não vai ser nada, não vai ser nada. E essa tem um top, tá pago ter um top, né? Se o Jinkedo conseguir pegar. Ô, que pique genial do Urgot. É muito bom contra a Rek'Sai. É muito bom mesmo. Aconteceu exatamente o que eu falei. O que a Rek'Sai faz é ficar com 10 de vida, sai e fica com HP. O Urgot não deixa, ele executa ela. Quando chega ali nos 25% de vida, ele consegue puxar. Ele puxa e já era. Esse é o problema da Rek'Sai, né? E se você pensar, é um pique bom, porque você não quer suapar contra a Tristana, Gisele. Porque a Tristana vai comer a sua torre inteira. Então você tem que jogar o Urgot top pra manter a Tristana a bote. Isso aí. Mano, se Palau de ela dropa a Zeri pro próximo jogo, hein? Tem que tirar essa Zeri. Tira, Tira. Para, para, para. Não pega a Zeri mais, mano. Tá faltando dano. Mano, o Titã tem dois itens e meio gigante. A Zeri não tem nada. Uma estática, uma runã. Que que é isso, cara? Acho que essa runã aí tá sendo troll nessa série. Não vale a pena. Pode fazer uma na voz. 100 mil pessoas no buraco roxo, viu, guys? Nesse exato momento, só no buraco roxo, 100 mil pessoas. Palmas aí pro chat, por favor. Enquanto o jogo vai acabando. E mais 70 na cabeça vermelha, viu? Aí, ó. Roubou, deu engage no Carioca. Nossa, o Kuri tomou muito dano. Vixe Maria. Uh! Vixe, que tanto flash, meu Deus. Mano, ninguém conseguia dar follow-up no Titã ali, véi. Sério mesmo? Galera, quatro flashes da PEN. Quatro flashes e o Drake da Laude. E isso foi muito bom para a Laude. Porque eles ficam com drag, ficam desafogados e respiram mais uma vez nesse jogo. Cabe 200k, guys? Cabe. Vambora. 200k, né, no YouTube, mais Twitch, né? Já também vai ter 200k, Minerva. O buraco roxo poderia ajudar a cabeça vermelha a abrir o YouTube lá para batermos 200k hoje, cara. É. Deixar as duas abas abertas e o like no Yotobas também, né? Cadê o like? Isso aí você tá falando dos humildes, né? Você tá falando dos humildes. Minerva, o buraco roxo vai fazer isso. Vai ajudar as cabeças vermelhas e abrir aí o link também no YouTube. O que você vai dar em troca? Ele pode dar muita coisa. Meia-noite. Meia-noite eu... Meia-noite eu vou. Ele tem muita coisa a oferecer para os viewers. A produção está spamando o link aí, guys. Todo mundo entra, deixa o like, deixa a aba aberta aí para batermos recorde para em 2025 o Mundial, você é onde, Baiano? No Brasil. Não. Aí já tá quase confirmado. Eu não posso falar ainda para não dar spoiler, mas coisas burocráticas é o que falta. Final do Mundial em São Januário. Olha aí, ó. Rio de Janeiro joga vôlei? Olha aí. Meu Deus, Barão Dalao de FF. E eles sabem do flash do Maokai, tá? Meia-noite que eles tem o time. Meu Deus. Assumar o Kaipi não entra mais. É Barão, é Barão. Mano, a Laude é muito rata, mano. A Laude é muito rata, velho. Mas e o Kuri? A gente pode ser dura. O time está ali. Errou. Errou. O Kuri morreu. O Titã tá batendo, o Titã tá batendo muito. O Titã tá batendo muito. O Titã tá batendo muito. O Titã pulou para fora. Nossa! O Titã se jogou muito o Titã. O Titã jogou muito o Titã. Tiraram três Barão. Tiraram três Barão. Tá bom, tá bom. Saiu barato. Foi ok. Saiu barato. Saiu barato. Saiu barato. Caio ou não? Não, né? Acho que não, hein? Não dá. Guys, o Dinquedo foi o top damage dessa fight. Mano, ele jogou muito. Ele deu 2W2. Cara, e olha só, a Ben te esforçou pra não dar ace nessa fight, tá? O Aizer errou um ult, Titan pulou pra fora. É, tá aqui, ó. O Carioca acreditou nesse pinstoro. Mano, a Cloud jogou bem demais, mano. Que isso, vai pra pegar o Baron. Cara, a T-Fight tá duro. Olha o Jinkedo, olha o Jinkedo agora. Cara, mas a Zeri tá fazendo... Mano, a Zeri não dá dano nenhum. Cara, olha essa Zeri batendo no Goten. Menos 15, menos 15, menos 15. Mas, ó, tá quase o Dominique, hein? Depois da Dominique, sabe o que muda? Nada. Coé? Não, mentira, melhora, melhora. Se botar o Timo lá, dá mais dano que essa Zeri, guys? Dá, dá. Dá, né? Essas builds não se conversam. Ela não tem burst o suficiente pra fazer o Viego resetar. Ela tinha que fazer uma build mais de burst ali, com o Iê. Pra fazer o Viego resetar no primeiro target. Eita! Não, eu é de burst. Nosso dano do Timo. Olha o Timo. Eles vão pra T2 top, hein? É, T2 mid e bot. Vai botar a torre. Erga, cê. Caralho, o Jinkedo tá jogando pra caralho, viu, mano? Mano, ele mudou muito o papo reto nessa série. Eu acho que essa, até agora, é a melhor série do Jinkedo nos últimos anos. De verdade. Provavelmente. Tipo, todas as coisas que ele tava pecando no passado, quanto a dar dano, a ser carry, a chamar responsa, ele tá fazendo tudo, mano, nessa série. Tá mesmo. Tá jogando muito. Não tem liderança certa. Não tem alguém no comando absoluto. Você diria que ele tá sendo o melhor mídia até agora? Ai, meu Deus do céu. Acho que até o momento sim. Eu cravo que sim. Um minuto pra acabar o jogo, guys. Um minuto pra acabar o jogo. Meu Deus, que loucura. Cara, essa é a real. Mano, não é a fight do jogo, pode ser a fight da série aqui, tá? A fight da série, a fight da série, mano. Cara, os itens estão todos iguais. Só tem esse rabadão da Zira aí que pode fazer a diferença, tá? Se o T-Nose tivesse a Zira. Caralho, rabadão e cripto-bloom pra ele. Mano, tá tudo na mão do Jinkedo, véi. O Viego também tem item, mas não é foda na fight, né? Só que a Loud não pode fightar nesse T-OK, não, tá? É melhor pra Pain. Cara, o Carioca tá fudido. O Carioca, ele ficou meladinho ali, guys. Cura no Grompa ali, Carioca. O UTI está dando dano agora, viu? Ele aplicou, cara. Ah, Pain vai guivar, Pain vai guivar. Pain vai guivar. Tá ruim, tá ruim. Se perder aí, é GG bot, pô. Pô, carinha da Pain perder essa fight. Mano, e se vier por esse bot aqui, dá bom? Jogou bem a Pain, jogou bem a Pain, jogou bem a Pain. Deu a volta. No Tático, no Tático. Ganhou terreno, ganhou terreno. A Thalia não tá perto. Puta, Carioca. Você vai morrer. Eles vão tentar pressar o Dragão. Não dá pra pressar. Nossa, o Edbert deu in-game no cara. Que isso, Edbert. Rodou, rodou, rodou. Cuidado com a Z. Viego resetou. Não matou o Robbins? Matou. Matou agora. Matou o Robbins. Titã, é Titã contra a T-Nows. Meu Deus. Titã contra a T-Nows. É Titã. 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 Titã é muito guarda. Titã. Tinha um. Caralho. Caralho. Penta, é penta, é penta. Penta. Foi não, foi tribo. Roubaram o Penta dele. Roubaram o Penta dele. Mano, é o Invernal, pô. Mano, o Titã somou o Dinquedo ali, tá ligado? Caralho, guys. Que jogão, mano. Mano, eu achei que o Titã tinha trolado de ajudar o Dinquedo e não o Izzy. É, Chase Kedele. A doça tá gritando. É, Chase Kedele. É, Chase Kedele. É, o Red Bert, ele foi uma Disney World cabulosa, tá ligado? E pode falar o que for, tá? Mas esse Braun do Kuri é pau. GG Braun, GG Braun. Nossa, o... Ele está ajudando pra trás. Aí zicou, aí zicou, aí zicou. Zitou replay, mano. Zitou replay, mano. Guys, eu acho que o Tino jogou mal, hein, mano. O Tino foi dar Chase e no Dinquedo era só ter matado o Titã, cara. True, true. Cara, o Titã na hora que ele pulou... O Tino jogou mal, mano. Na hora que ele pulou na Zeri, o Viego resetou e não conseguiu matar o Titã. Que isso, mano, tem apenas o Sarkis e o Gero ali na sala. Cara, ali na Laude tinha, tipo, 10 caras, né? É, então... Acho que o PlayHard agora tem que começar a pensar nessa baladinha dele aí, hein. Ih, mano, complicado, hein? Tá ficando complicado, guys. Mano, a torcida da PEN tá usando todos os memes agora, nesse momento. Tem que aproveitar esse momento. Por enquanto ainda tá ganhando, rapaziada. Não saberemos do dia de amanhã. Guys, o Baron nasceu, tá? Ambos os midlaners têm arma guarda, que é a nova Zona. Ei, Root, 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 Root. Ele tinha flash. Alguém morreu ali, viu? Red Bash quase morreu. Morreu, 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 morreu. GG, GG. É GG, é GG. É GG, GG. Meu Deus do céu. GG, acabou. Acabou. PEN 2x1, guys. Acabou. Mano. Cara, vai ser 2x1 pra PEN Game, mano. Não tem o Wave. Não acabou, não acabou. Não tem o Wave. É Baron, é Baron, é Baron. É Baron, é Baron, é Baron. É Baron. Cara, não tem o Wave? Não tem o Wave. É, eles... Não, eles vão fumar. Não tem o Wave. Pegar o Barão é um jogo agora difícil pra Laude votar. O Dintr tem o ult, hein, né? Enquanto que o Croc, ele aumenta em velocidade agora com a Sombra. Cara, e o Root, aquele dash in que ele deu ali, o que foi aquilo? Não sei, mano, acho que ele quer resolver. Guys, eu posso falar uma coisa? Olha o TP, olha o TP, olha o TP. Fugiu, fugiu. Fala, Baron. Essa Zeri do Cury tá uma vergonha. Vergonha. Esse fãs pique Zeri está uma vergonha. A Laude jogou três jogos do Blueside, três jogos de Zeri. Uma vergonha essa Zeri. Cara, essa Zeri... Redmatch 0 barra 7, guys. Essa Zeri aí é top 4. Essa Zeri é top 4. O Lute não é, mas essa Zeri é top 4. Essa Zeri é top 4. E com isso, vinho no chat, eu sabia, guys. Eu tinha acertado. A gente falou bem do Viego, né? E mal da Zeri. Exatamente, exatamente, vinho. Pô, imagina o artesão agora nesse exato momento. Tendo que fazer já a estátua do Ticá. Que manejura, Zeri. A Zeri da Peixe. O artesão, ai, vai começar já essa estátua. Mano, é muito difícil a PEN perder uma luta aqui, tá doido. Titãzada 11 barra 1, guys. Eu tô começando a achar que é verdade. O Titã não perde final. Eu tô começando a achar que o Titã não perde final, guys. É algo mais forte que tudo, né, mano? É mais forte que Láudio contra a PEN, será? Meu amigo. Mano, o que o Titã, ele vai ser de herói. Vencendo essa série, não tá escrito. Cara, e a Fórmula Mágica sempre esteve nos nossos olhos, né? A PEN sempre chega na final e o Titã nunca perde final. Dá pra ter feito isso aqui um ano atrás? Dá. Dá, dá. Dá, dá. Olha o dive. Olha o dive. Pra acabar o jogo, viu, guys? Pra acabar o jogo. Mano, o robô nem tancou para o Redbird. Canalha, hein? Caramba, o Redbird só morre. Por que isso, o Redbird não consegue jogar o jogo, mano. Mas o robô poderia ter tancado o Ultimate atual, mas aí vai ganhar o jogo. Mas não dá pra acabar, não, porque é assim. Meu Deus, ele vai atacar a torre, meu Deus. Acabou o jogo, mano. Vai ter fight, vai ter fight. Vai ter fight. É só bater na... Vai ter fight, vai ter fight. Toma, toma. Nossa, hein, cara, mano. Que isso, véi. Olha o Rude. Olha o Rude. Correu. Acabou, 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 guys. Mano. Rapaziada. É Penta, é Penta. É Penta do Titã. É Penta, é Penta. Mentira. É Penta. É Penta. É quadra. É quadra. É quadra. É quadra. É quadra. É quadra. Ah, porra, é quadra. Mano. Caralho, mano. Tita levantou, Tita levantou. Tá convencendo, convencendo. Esse jogo esteve na mão deles o jogo inteirinho. Não, e acabaram com a Laude no draft, tá? Esse urcote aí do... Do Weiser. Acabaram, acabaram. Sensacional, mano. Sensacional. Acabaram. A Laude, se a Laude der first pick zero e de novo o Milon, eu vou pra casa. Caralho, e os... Ih, mostrou o dedo do meio. Mostrou. Mostrou o dedo do meio pra torcida. Caralho, meu Deus. Tiltô, 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 tiltô. Tiltô, tiltô. Tiltô, tiltô. Caralho, tiltô, tiltô. Tiltô, tiltô. Acabou, acabou. Eu vou passar mal. Por favor, eu vou passar mal. Por favor, bota o VAR aí, guys. Eu vou passar mal. E aí, a bomba agora tá aí, gente. Bem, pode ganhar, guys. Essa final vai entrar pros anais da história. Vai entrar pros anais da história do League of Flames brasileiro. Ficou feio, hein? Olha, a galera tá mandando aqui. Eu não consigo... Mano... É foda que eu não consigo mostrar, guys. Eu não consigo mostrar, mas... Mas aconteceu. No Twitter do Ilha das Lendas aí, vai ter no Twitter. Cadê o Twitter do Ilha das Lendas? Meu Deus. Ai, meu Deus. Mas eu tô nervoso, eu tô nervoso. Eu não imaginava, né? O Redbert perdendo aqui. Pra ele sair... O Gold comentou aqui. Pra ele sair desse estúdio, vai tomar. Não, a gente vai fazer uma escolta nele. Vai ser o Brucer. Não, e olha só. Mas não existe o Redbert fazer isso, guys. Já vou dar a calma aqui. Se ele sair do estúdio... São e salvo... Ele sai da laudição e salvo também, tá? Próximo, gente. Já dei a calma aqui. Mano, mas assim, vamos falar do jogo dele. Um jogo caótico. Ele não tava sabendo jogar. Dando engage sem pós-choque. Aquele IK que ele tomou ali no Drake, foi o quê? Ele deu um auto-ataque no Brown. Queimou o pós-choque. Depois deu um grab sem pós-choque. Tomou IK. Não tá sabendo jogar. O Kuri tá dando um gap colossal com esse Brown aí, mano. Tá mesmo? Tem que estar dando volta? Pô, tipo assim... Posso falar uma coisa? Laud e Redside aqui. Se pegar Blueside e pegar zero e first pick, eu vou desligar lá e vou embora. 3x1, Pen. O Kuri tá mandando muito bem. Mas esse último jogo, eu acho que o RedBash foi um pouquinho refém, mano. Porque, tipo assim, era um jogo muito difícil. Papo reto. Eu passo um pouquinho do Brown. É um jogo difícil pra Nautilus. Isso é um jogo difícil pra Nautilus. Mas não sei se vai ter, né? Agora é ao vivo aí, não sei. Alguém tá tendo essa conversa lá dentro, Marquinhos. Essa conversa tá tendo lá dentro. É da Riot agora. E a rapaziada que saiu depois do primeiro jogo, que nem assistiu a série ainda, falou, vai ser 3x0, Laud. Puta merda. Esse cara deve estar sofrendo, tá? Alguém conheceu um amigo desse, manda mensagem e fala pra voltar. Que aqui, no mínimo, 5 jogos. E a Riot deixa 8. E sabe quem é um desses caras? Bruno Playhard. Ele viu um zero, meteu o pé, foi para a balada e agora, Laud. Ele tava arrumando os combos, ele... Ué? O que aconteceu? Guys, eu posso falar real? Bruno Playhard nunca mais veio no Ilha das Lendas. Ele veio pra cá. É a primeira vez que ele veio, é. Primeira vez na vida que perdeu dois jogos. Pô, a gente gosta muito de tu, Playhard. Isso daí foi só uma coincidência, tá? Guys, vamos lá. Vamos falar agora uma parte analítica aqui. Laud escolhe o side, tem que mudar o quê? O torcedor da Laud assistindo aqui agora. Pra mim, a primeira coisa é pega o red side, sai desses bans de AD, não pega Zeri. O Titã já mostrou que tem tudo, para de banir todos os AD, deixa tudo open. Vamos pra vários, vamos pra Lúcia. O pior é que, eu acho que banindo os AD e deixar a Tristana aqui ao main dele de 2018, talvez seja melhor pro Titã. Exatamente. Deixa ele mais confortável, né? É que eu acho que a Laud pode continuar no blue side. não banhe a Kalista, dá first pick Kalista e tira o AZ. Porque a a Pen tá banindo três AD carries red side. Tá, tá banindo, tá com cinco AD banindo. Se você deixa, se você deixa Kalista open, você vai pegar a Kalista, ou você vai pegar a Senna, ou você vai pegar algum dos outros AD que a Pen tá banindo, entendeu? E aí você tira o AZ, que é um problema se a Pen tiver. cara, pra mim, deixa esses ADs assim de early game open, faz inversão, que a Laud lida melhor com o mapa do que com a Pen. E o mid não se importa, pode banir o AZ, pode se quiser jogar, a de AZ também joga. Mas eu acho que o swap é o ideal aí pra Laud, mano. Será, mano? Eu só acho verdadeiramente que o Brown deu uma dif absurda nesse jogo. Tipo, Brown mal cai contra Viego e Nautilus. Tipo, eu não sei se ele ficou lá numa estratégia de jogo em si. Porque eu acho que o Paia foi o draft. Eu toco, eu toco pra você. Pode ir lá, pode ir lá, eu toco. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu acho que foi o draft. Mano, como que o Viego joga contra Malcai e Brown? Eu acho até que ele jogou muito bem naquela fight, fez um milagre, muito mérito dele. Milagre mesmo. Mas tava Paia, tá ligado? Ah, mas era um jogo muito difícil pro Viego. A gente falou desde o começo, gente. Muito difícil pro Viego. Ali foi um troll que quase custou um jogo, né? Porque o Viego ficou forte de um ponto que não era pra ele nunca estar. E rolou aquela outra fight no Drake que o Titã fez milagre. Que quase deu bom pra Laude por causa do Viego. Mas era tudo por uma vantagem que não deveria existir. E mais um MVP pro homem. Segundo o gás. Papando MVP, tá? Fala mal dele aí. 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 Fala mal dele aí.